Vamos visitar esse forno aqui agora. Thiago, o que que tu tá fazendo aí? Ué, a gente não vai visitar uma caverna hoje? Eu tô treinando pra ser um morcego. Pra baixo. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje a aventura vai ser debaixo da terra. De novo. Na verdade a aventura começou aqui em cima da terra mesmo, hein? É, ó. A gente pegou uma estradinha assim de terra, né? De chão batido. Umas curvinhas bem fechadas. Aqui a estrada tá bem larga. Nossa, aqui tá muito larga. Teve uma parte ali atrás que mal passava dois carros um do lado do outro. Assim, bem apertadinha. Com uma pontezinha meio estranha. Uma pontezinha de madeira sem proteção nenhuma, assim. E uns penhasco assim do lado. Mas é muito bonito. Eu não sei porquê, mas todos os lugares bonitos. Sempre tem uma estrada de chão e é bem difícil pra chegar, né? É, é verdade. A vista aqui tá bonita, ó. Olha que linda. Mas é isso aí. Acho que a gente tá... Falta uns 26 quilômetros ainda. Então nessa estrada vai demorar bastante. Não é perto, não. Eu adoro dirigir em estrada de chão, no sentido de terra, mas... Ai, cansa pra chegar nos lugares. E aí com a casa tu vê bater muito. Mas pelo menos é mais descansado, né? Pra te dirigir. Não tem aquele tumulto, não tem aquela velocidade toda do asfalto. Falta apenas nove minutinhos pra gente chegar. Cinco quilômetros. Mas já são 11 e meia. A gente tá com fome. Mas eu acho que o motivo maior foi porque a gente chegou numa curva. E olha essa vista. Nicole, desce do carro e mostra lá porque, olha, tá lindo pra fazer um almoço aqui. Olha que bonito, ó. O Clotilde tá aqui. E a gente tá cercado por morros. Na real tem cachorros nos cercando. E eram do mato. Mas olha que bonito. E vai ser com essa vista que a gente vai fazer um almocinho. Aqui tem um mato, né? Meio pela frente, mas tá bem bonito. Lá embaixo passa o rio. Não vai dar pra ver pelo vídeo. Mas a gente consegue ouvir ele. Então é um lugar bem tranquilinho. Pra gente já chegar no nosso próximo ponto abastecidos. De barriguinha cheia. É, já tá bem doido. Nossa. A gente sempre achando cachorro pelo caminho, né? Pra brincar. Então vamos lá que a gente já tá com a barriga roncando. Vamos, vamos fazer logo esse almoço. Eu preciso ir no banheiro também. E há cinco minutinhos do lugar onde a gente parou pra almoçar. A gente já chegou no lugar que a gente quer visitar. Que é o Parque Grutas e Cavernas de Botuverá aqui em Santa Catarina. Essas são as únicas imagens, ó. Que vocês vão ver a gente fazer da caverna. É, infelizmente não pode fotografar lá dentro. A gente tá bem chateado, mas não tem o que fazer, né? É, tem uma placa ali falando a partir de 2005. Se não me engano, ficou expressamente proibido. Qualquer tipo de gravação. Não pode nem entrar com máquina fotográfica lá em uma das alas, parece também. Pra preservação, realmente. Então, infelizmente, não vamos conseguir fazer belas imagens. Mostrar como que é o passeio aí pra vocês. Mas o que a gente pode mostrar é a trilha. A gente tá aguardando porque pode entrar 15 pessoas por vez. Então tá pra chegar um outro grupo. E aí a gente vai ver se consegue visitar junto com eles. Mas, enquanto isso, tem uma trilhazinha de 500 metros. O pessoal falou ali pra nós. E a gente vai fazer. Até meio na corridinha aí, pra não se atrasar, né? É. Mas é bem legal. Vou virar a câmera aqui, ó. Pra vocês acompanharem e sentirem fazendo a trilha com a gente. A trilha é cheia de brita, ó. Brita, assim, bem irregular o terreno. Então, bem tranquilo pra fazer. E mata em toda a volta. Ali do ladinho passa o rio. Nós vamos passar ali do lado dele agora. Água bem cristalina, parece ser, né? Bem cristalina. Bem legal mesmo a trilha, olha. E tem lixeiras também. A gente vai passar, acho que uma pontezinha também. É bem legal. A gente vai fazendo essa trilha aí, pelo menos pra matar um tempo, né? Até começar lá o nosso passeio. E depois, então, a gente mostra pra vocês... Mostra não, né? A gente fala pra vocês o que a gente viu, como que é. Se a gente conseguir algumas imagens na internet também. Porque eu acho que antes de 2005 era permitido. Aí a gente mostra pra vocês. Ai, ai, ai. Essa pontezinha não tá muito confiável, não, né? É. Olha lá. Ah, tu viu que eu sou a cobaia, né? Ela tá toda de lado. Mas, enfim. Se a gente achar algumas imagens, a gente deixa pra vocês verem aí depois do passeio. Vamos fazer essa trilha pra dar tempo da gente voltar e não acabar não perdendo o passeio. Enquanto a Nicole ficou pra trás, pra gravar lá pra vocês pro Instagram. Que, de novo, já digo. Se não segue a gente... Ai, tem uma subidinha aqui, tá pesada. Se não segue a gente no Instagram, já segue. Porque a gente mostra alguns bastidores. O que acontece aí que acaba não vindo aqui pro YouTube. Mas, passando um pouquinho de informações, então, sobre o parque. Ele fica na cidade de Botuverá. A gente, antes de vir pra cá, a gente tava na cidade de Ituporanga. E, de lá, leva mais ou menos uma hora e meia, duas horas. Com a van, com o motorhome, né? A gente tem que vir bem devagar. Eu vou descansar primeiro, já volto. Voltei. Por isso acaba levando mais tempo ainda. A gente levou o que, Nicole? Em torno de umas duas horas? Eu acho, até mais, talvez. É. A gente veio bem devagar mesmo, porque a estrada é cheia de curvas. Tem muita subida, muita descida. Então, também, pra vir cuidando do freio, a gente veio bem devagar. Mas, falava que era em torno de 75 a 80 quilômetros, até aqui. Mas, a estrada, no geral, é boa. Ela não é toda esburacada, nem nada. Mas, estrada de terra, né? Tem que vir um pouquinho mais devagar pra cuidar. Mas, acho que vai valer super a pena, porque o lugar é lindo. Pelo que a gente viu de fotos da internet, é muito incrível. E, também, tem que falar que o ingresso custa 25 reais. O ingresso integral, né? Adulto. Isso. Tem meia entrada. Tem meia entrada. Pra estudante, não sei agora. Eu acho que estudante é acima de 60. Mas, a gente vai confirmar e vou deixar escrito aí. Tem uma informação importante também. É obrigatório o uso de tênis pra entrar na caverna. É, calçado fechado, né? E, se não tiver, acabar vindo despreparado, eles alugam aqui por 5 reais. E, vai costeando sempre o rio. A gente acabou de passar por uma mini cascatinha ali, que devia ter meio metro de queda. Mas, a trilha tá bem legal. Tá bem bonita de fazer. E, também, aqui no parque tem, que depois a gente vai visitar. É um museu do imigrante, né? É. Se tá incluso no ingresso, a gente aproveita e vê tudo que tem. Até o que não quer ver. É. Aqui tem uma cascata. Não sei se é o final da trilha, ó. É bem pequenininha. Mas, olha a transparência do rio. A gente tá impressionado. Olha só. Deve enxergar todas as pedras no fundo dele. Ó, tem essa árvore que eu não sei se tá caída pra bloquear a trilha. Ou se, simplesmente, ela caiu. A Nicole atravessou. Então, vamos ali também. Aqui, parece que tem uma continuação da trilha, mas eu acho que não é, não. É, ó. Acho que aqui acaba a mesma trilha. Acho que algumas pessoas acabam passando. Mas, eu acho que não tem trilha, não. É, não tá com cara de ser trilha mesmo. Então, a gente vai só até aqui, né? Acho que não vai pra lá, né? Não, acho que não vai pra lá. Pelo que deu de ver, não. Parece que, pessoal, um lugar onde alguém passou, assim, só que parece ter umas pegadas, mas... Mas, não, parece que continua. Aí, tem uma plaquinha dizendo pra não pular no rio, pra não se afogar. E a gente vai voltar agora pra gente acabar não perdendo o outro grupo, porque a gente vai meio que entrar de encaixe em um outro grupo, pra conseguir digitar. E aproveitando, antes de a gente mostrar um pouquinho mais pra vocês, já se inscreve no canal, deixa o like, compartilha. Porque, pra quem não sabe, eu sou o Thiago, a Kelly é a Nicole e a gente tá dando uma volta ao mundo. E a gente precisa aí, ó, da ajuda de vocês. Pra fazer esse vídeo chegar a mais pessoas, mostrar as belezas do nosso Brasil e do mundo também. Assim, quem não consegue viajar, seja por seus motivos quaisquer, consegue dar uma volta ao mundo junto com a gente. A gente mostrando os lugares, mostrando as comidas, as culturas, de tudo um pouco. Então, dá essa força. E eu vou lá buscar a Nicole, que ela ficou lá gravando pro Instagram. E tirar umas fotinhos aqui também. Afinal, a gente tá dando uma volta ao mundo, pra levar lembranças dos lugares por onde a gente passa, e conhecer essas maravilhas, que aí só nos encantam, dia após dia. Ingressos comprados. Vamos aguardar, então, porque a gente vai conseguir entrar nessa próxima turma, já. Acho que junto com o pessoal da escola, né? E primeiro passo, então, vai ser assistir um vídeo, aqui numa salinha ali que tem, que eu acho que eles vão passar algumas instruções, né, também. E a gente viu que tem três salões, com 220 metros de extensão. Não sei se é cada um ou todos, acho que é todos, né? E tem degraus também. 782 degraus pra gente subir ou descer, não sei. Mas provavelmente... Subir e depois descer. E depois descer, tudo que sobe tem que descer. Agora a gente vai aguardar. E vamos junto, eu acho que com a escola. Tomara que não gritem muito, né? Quando tu era criança, tu gritava tanto assim? Não gritava, mas as crianças sempre gritam, né? Não, faz parte, não adianta, né? Estão bem animados. Estão bem animados, pelo jeito. Acho que eu gostaria de ter feito esse passeio quando eu era criança. Pois é, antes a gente estava conversando na trilha e falando Provavelmente, né, o pessoal que mora aqui do lado, aqui perto, acaba nunca vindo conhecer. Isso é muito recorrente, né? Muito, muito. Isso acontece muito, por onde a gente passa... Vai parar pra pedir informação, né, geralmente nas trilhas. O pessoal não sabe, o pessoal nunca foi, o pessoal sempre fala Ah, eu moro aqui há anos, aí nunca fui lá, não conheço. Acontece muito, né? É impressionante e às vezes é meio triste, né? Tipo, cara, do lado de um lugar lindo e incrível e acaba não conhecendo. Provavelmente tem pessoas daqui que não conhecem. Mas espero que... Olha, espero que eu esteja errado, né? Espero que a galera tenha vindo conhecer. Mas já aconteceu bastante com a gente, assim, de falar num lugar e pedir dica pra morador. Lugares muito famosos. Muito famosos. Muito famosos. Ah, pra onde é que fica? Olha, nem sei. Nunca fui lá. Nunca fui. Não faço ideia. Faz parte. Mas é legal pelo menos que as escolas vêm trazer, né, os alunos ali. Tem bastante. A gente, eu acho que já viu umas duas, três excursões só nesse tempinho que a gente tá aqui. Isso é muito legal. Porque pelas fotos, de novo eu digo, parece ser um lugar incrível. Incrível mesmo. E escondido, né? Porque é uma cidadezinha bem de interior, assim, meio afastado de tudo. Meio difícil até pra chegar. A gente vai confirmar a informação, mas parece que é o maior conjunto, é a maior caverna do sul do Brasil. Eu sei que tem título aí, então a gente vai ver o vídeo, saber mais e depois a gente conta aqui. É, se a gente esquecer de falar, eu vou deixar escrito aí agora, então. Se a gente, se tá escrito é porque a gente esqueceu. E todos os visitantes serão acompanhados por um guia que orientará sobre as normas de funcionamento do parque, nem como prestará as devidas informações. O Parque Municipal das Brutas de Ponto Ferrar está situado no município de Ponto Ferrar, no leste do estado de Santa Catarina, a 40 quilômetros de Brusque e a 130 quilômetros da capital Florianópolis. Estão abertas à visitação apenas três salões da caverna, com uma extensão de 220 metros, passando pela galeria de entrada e chegando ao salão do órgão que é o maior do da caverna. Recebe este nome devido à semelhança o som de um órgão, o som que essas cortinas emitiam ao serem tocadas. O salão da gemelha é o segundo a ser visitado e tem este nome devido ao escorrimento do paucídio, semelhante ao de uma cascada congelada. Ao lado da escada de metal encontramos os travertinos, que são pequenos lagos cujo nível da água aumenta ou diminui conforme a intensidade das chuvas. O último salão visitado é chamado de catedral, dado a sua semelhança como uma catedral antiga. É onde encontramos uma das maiores estalatites da caverna, podendo-se observar de perto, comparando pequenos e grandes estelotelas no mesmo espaço. Preservar esta maravilha é uma obrigação de cada um que avizina. Depois de ver o vídeo, a gente ganhou uma chavezinha e vai ter que deixar os nossos pertences, celulares, carteira, enfim, não pode entrar com objeto pessoal nenhum. E aqui tem um mapa da caverna que a gente vai visitar. A entrada é por aqui e a gente visita mais ou menos até aqui, que são as três galerias. Já fizemos o passeio e agora vamos se afastar um pouquinho das crianças porque está um pouquinho barulhento para falar para vocês um pouquinho da nossa experiência de conhecer aqui as cavernas ou a caverna de Botuveirá, não sei qual a denominação certa. Eu acho que é uma luta com cavernas. Pode ser. Algo assim. Gente, primeiro, a gente está cansado porque o ar fica um pouco mais pesado lá dentro. Tem bastante escadas. Realmente, são vários degraus. Olha, o chego está suado assim até. Eu também suei bastante lá dentro. Eu achei que ia ser frio, mas não é. Estava quente. Eles falaram que é uns 20 graus, só que como a gente fica se movimentando, subindo e descendo, esquenta, então não venha com muita roupa. É verdade, não venha com muita roupa. Uma calça ali, uma manga curta, está ok. Mas, olha, foi uma das experiências mais incríveis que eu já tive e acho que tu também, né? Também. Era um sonho de nós dois conhecer uma caverna que realmente parecesse uma caverna. É verdade. Com salagmites, salactites. E outros ites. E conseguimos. Bate aí primeiro. Aê. Não, foi incrível. Gente, a gente visitou os três salões. O salão principal é incrível. É de tirar o fôlego. Sabe aquela coisa que tu chega assim, está bem belo, disfarçado, olhado e daí uau. É exato, foi essa a sensação. Era toda hora a gente olhando para o outro. Nossa, olha que legal. Que incrível. Não, é incrível, é incrível, incrível. O lugar é lindo. E eu acho que mesmo que pudesse gravar lá dentro, imagem nenhuma ia captar a beleza daquele lugar. É verdade, é um lugar que só pessoalmente, só pessoalmente tu consegue ver a beleza ao máximo do lugar. Tem uma filmagem de fotos do parque, mas não mostra realmente o que é. A gente viu as fotos e tipo, ah, não parece muito legal, assim e tal, né. Mas a hora que tu chega ali é incrível. E o guia vai mostrando e falando e ele vai com uma lanterninha apontando para os lugares e tem toda uma explicação. É, deixa a visitação mais completa para tu entende um pouquinho mais. É incrível e tu te sente tipo, nossa, muito pequeno porque além da caverna ser grande, tipo, ele fala que crescem ali as estalactites e estalagnites um centímetro cúbico a cada cem anos. Então tu pensa tipo, quantos milhares de anos, né. Ele até comentou que essa caverna aqui parece que gira em torno dos 63 milhões de anos já. Então é uma caverna muito, muito, muito antiga, né. E ela foi descoberta, né, em 1940, não me lembro se a gente já falou, por caçadores. É, provavelmente algum animal, né, acabou entrando e o caçador, ele mostrou a entrada original, né, de 1940. Que quando os descobridores, ou o descobridor, né, não sei, achou ela ali, nossa, uma entradinha muito pequena. E a entrada que a gente entrou hoje, né, para conhecer, foi aberta em 1940, para facilitar. 1990, desculpa, 1990. 1990. E hoje tem alguma parte de iluminação bem pouca. Eles falaram, né, que é justamente para preservar o máximo. Porque se tivesse mais luzes, ia mudando a coloração também ali das formações. Então tem pouca iluminação e tu te sente mais ainda numa caverna. E tem uma experiência muito legal, né. Meu braço está cansado, espera aí. Agora meu braço pode descansar. Tem uma experiência muito legal que ele faz lá dentro, que é pedir silêncio total durante 10 segundos. E aí ele apaga todas as luzes. Cara, tu te sente, assim, tu olha e não adianta olhar para nada. Porque tu não enxerga nada e tu só consegue ouvir o barulhinho da água caindo. Só as gotinhas. É incrível, é incrível mesmo. Primeiro de tudo, parabéns para as crianças que estavam com a gente. A gente estava com um grupo de escola e eles ficaram quietinhos durante os 10 segundos, né. Foi bem legal. Não, a experiência é muito incrível mesmo. E a gente anda bastante até, mais do que eu esperava. Achei que esses 220 metros parece que ia ser mais rápido, mas não. Foi muito legal isso. E às vezes a gente não entende, né. Por que que os lugares têm tanta restrição. Ai, tu não pode gravar, tu não pode entrar com objeto nenhum. Não é liberada a visita, né. Tem muita gente que fala, nossa, mas foi a natureza que fez. Por que que eu tenho que pagar para visitar? Mas aí a gente começa a entender um pouco melhor. O guia estava nos falando que antes, né, quando era tudo liberado, o pessoal entrava lá. Tem um salão que se chama Salão do Órgão. E os próprios guias daquela época entravam e faziam barulho, né, com um pedaço de pau para dar o som do órgão nas colunas que se chama. É, eram umas formações, né, bem... Como é que eu vou explicar, assim... Eu não sei explicar. Colunas mesmo, né. É, várias coluninhas. De salagmite com salactite, e aí elas tinham espaço entre elas. O pessoal vinha com uma madeira, o guia vinha com uma madeira, passava, assim... Tipo como tu... Ah, esse é um exemplo, ó. Sabe quando tu tá passando por um portão, que tu passa madeirinha, assim, pelas grades para dar barulho? Exatamente. Então acabava quebrando, né. Ele mostrou, tem várias partes quebradas. Então é bem complicado isso, sabe. Então a gente entende, de certa forma, não poder o próprio flash, às vezes, da câmera acaba desgastando e tal. Enfim, são vários fatores que fazem acontecer restrições e aí, né, a gente tem que respeitar e entender, porque se não fosse isso, talvez não existisse mais. E outra coisa também, né, o ingresso não é um dos ingressos mais caros, também custa R$25,00 e o parque tem uma estrutura também gigantesca aqui. Tem as trilhas, são bem cuidadas, bem limpas. Nossa, passou um bicho aqui do lado, né. Lá dentro foram feitas escadas para segurança, tem corrimão, tem toda a parte de iluminação, os guias, tem capacete, tem toda a parte do vídeo, né, que explica também tudo ali. Então, o parque está bem cuidado, tem a parte de lancheria, a gente viu que tem quiosques aqui também, que o pessoal pode usar sem custo algum, é por ordem de chegada. E o parque aqui é da prefeitura, né. É, é um parque municipal. É um parque municipal, então vale realmente muito os R$25,00, porque está sendo bem cuidado, está sendo bem organizado, não fica... E preservado, é o que parece, né. Exatamente, então vale muito aí. E, Botuvera, olha, está de parabéns a prefeitura, né. E se tu estivesse perguntando, sim, tem morcegos lá dentro, e sim, nós vimos, e sim, a gente tem medo de morcegos. É verdade, ele mostrou, tinha uma famíliazinha embolada lá em cima. Parece que são sete espécies, né. Sete espécies, parece que tem espécies de morcegos herbívoros e carnívoros, né. É, tem aqueles que curtem um sanguezinho. Então, mas parece, tem alguma espécie, se eu não me engano, 40 espécies de animais ali dentro, morcegos, e aí tem escorpião, grilos, aranhas, mas aonde é aberto ali, ele diz que não se vê muito, eles ficam mais nas partes preservadas, onde não tem tanta circulação de pessoas, né. A gente visita essas três galerias, mas tem mais galerias lá dentro, né, que não são abertas ao público. Pela questão da falta de acessibilidade, realmente, né, não tem muito como entrar, é perigoso, então, e também para preservar também a fauna. Acredito que eles não fizeram essa estrutura para lá, para preservar o lugar. São nove galerias no total, 1.200 metros de extensão. Então, parece ser muito grande, assim, mas é muito legal, cara, vale demais a experiência, demais mesmo. E uma informação legal, acho que é esse rio aqui mesmo, né, que foi o formador da caverna. É verdade, o rio passava lá por dentro. É, o guia estava nos explicando que o rio passava, eu nem sei se é aqui o morro que a gente estava, acredito que sim, mas ele estava nos explicando, né, que há milhares de anos o rio passava lá e provavelmente por conta de algum tremor, alguma coisa, o rio mudou de curso, né, e aí o rio hoje passa aqui, mas... Tem vestígios lá, né, das pedras. É, tem vestígios de pedras de rio lá e tal, e não tem vestígios de animais, nem que teve presença humana lá dentro. Aqui a gente pode também verificar um animal selvagem bebendo a água no rio, ó. Não façam isso. Tem que saber se pode. A gente sentou porque a gente cansou lá dentro, essa é a verdade. E a gente está morrendo de sede, né? É, a gente está um tempo com sede, a Nicole já tomou água do rio, mas a gente lembrou de passar uma informação importante. Falei, porque foi tu que falou com o Will. É, o Guia estava comentando comigo. Espera um pouquinho. Olha aí, tem um mosquito que está tirando o sangue da Nicole aí. Ai, que bonito, né? Ele tirou. Tirou? Não, está ali. Nossa! Enfim, vamos à informação. Viram como ele é comigo? O Guia estava comentando, né? Como eles têm um número limite de visitantes por dia, e durante a semana eles recebem bastante escola, às vezes chega às duas horas da tarde e eles já não conseguem mais fazer a educação com ninguém. Então, quem tiver a oportunidade de vir um pouco mais cedo para garantir, eu não sei como é que é o final de semana, né? Final de semana eu acho que tem mais pessoal particular, não tanto escola, mas pode ser que lote também. Então, chega um pouco mais cedo aí para garantir a visita. Eu não sei se a gente passou o horário também, né? Mas tem horários diferentes no inverno, verão ali. Eu vou deixar escrito porque a placa a gente viu lá na frente, né? Então, eu vou deixar escrito e os horários, porque muda. Mas, se eu não me engano, é das 8 às 16 no inverno e no outono e das 8 às 17 no verão e primavera. De terça a domingo. Se não for isso, igual está escrito aí embaixo. A gente acabou de ver aqui, ó, que tem vários desses quiosques com churrasqueira. Tem até tomadinha ali, banco, uma mesa. Tem até tanque com torneiras. Então, bem legal a estrutura para vir passar o dia, fazer um churrasquinho, ficar curtindo aqui, né? Em meio às árvores. Não tem custo a mais para usar a estrutura dos quiosques. É só chegar e garantir o tempo. É de quem chegar primeiro ali e garantir, porque eles não reservam, né? Então, vale a pena. Aqui também na entrada tem banheiro e aqui o estacionamento. Ó, lá está a Clotilde, que é a parte do estacionamento dos carros e aqui é o estacionamento dos ônibus. Como a Nicole falou, aqui tem os quiosques e a gente vai fazer mais uma pequena trilha, né? Isso. Que é uma trilha. Ó, ali é uma lancheria. E aí, ali a gente vai cruzar aquela pontezinha que a gente mostrou no início do vídeo. E eu acho que a trilha passa aqui por baixo. Ô, Nicole. Olha, não é para ir para ir, não. É para ir lá para baixo. Agora vai, não fica me olhando. Ai, vê se eu posso. Eu tenho que aturar isso 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias no mês, 365 dias no ano, já há 12 anos. É. Puta merda. Não é tão ruim, né? Ou eu sou a pessoa que tem a maior paciência do mundo, né? Não, sou eu. Falou. Vamos seguir essa trilha, ó, que vai costeando o rio. Ali está a pontezinha. E eu acho e espero... E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto